Vai pra lá, é o 107, tá? Clayton, do lado do 8, 74, por favor, ó Tá aí, vai ver A coxa, a visão, aí Bora, barilha Vamos atletas, um quarto de volta para o seu lado direito De costas Vira Lado direito para os árbitros De frente A boba é traza na coxa, a visão Aí, vem, aí Aí, vem, ó A boba é traza na coxa Ae A sua ação Ae Não tem, não tem Não tem Duplo bíceps. Expansão de dorsais. De lado, o peitoral. Compostas do bíceps. Expansão de dorsais. De lado, o tríceps. O tríceps. De frente, o mais musculoso. Os atletas sejam relaxados em cima da linha. A injeção do sessenta e dois. A injeção do sessenta e dois. Cento e cinco. Troca com o oitenta e três. Abdominais e coxas. Política e dois. Corte. Perna para fora do jeiro. Aí, velho. Forte na outra perna também. Forte na outra perna. Baixa o pouquinho. Gira, gira. Aí, velho. Expansão de dorsais. De lado ao peitoral, e costas do bíceps, e expansão de dorsais, Fibra, 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 ae, agora abre, de lado ao tríceps, de frente ao base musculoso, Ae, perna acertou, força do obdove, isso, abaixa um pouquinho, abaixa a mão, abre, Porque atletas, na linha do fundo, Boca as pernas, meu amigo. Boca as pernas, tem mais pernas aí. Aê, força isso, peraí. Aê, você vai levar a mão. Boca, Luiz. Abre pra fora, velho. Aê, aí.